Eu gostaria que você explicasse a sua opção pelo meio campo com o Tassiano ao lado do Robinho e do Lucas Silva e por que o Maicon vem jogando apenas 20 a 25 minutos? O que falta para o Maicon conseguir começar um jogo e aguentar os 90 minutos? Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Acho que o meio de campo é o que eu achei o ideal para começar a partida de hoje, até porque o Tassiano era um jogador que estava afastado um pouco das pretensões do grupo, porque estava para ser negociado com o Santos. No momento que ele voltou, ele sempre nos ajudou, um jogador que entrou ali no lugar do Darlan, juntamente com o Lucas e o Robinho. E o Maicon não vem jogando porque ele ainda não está 100% na parte física, então tenho conversado bastante com ele, tenho soltado ele aos poucos, para que ele possa readquirir o ritmo de jogo dele e ter a confiança total quanto à lesão dele. Foi essa a escolha minha no jogo de hoje contra o Santos. Renato, mais uma vez, o Grêmio não consegue pontuar no Campeonato Brasileiro e a atuação também não foi boa mais uma vez. Da onde o Grêmio vai buscar essa reação, Renato, para buscar os resultados dentro do Campeonato Brasileiro? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Rafael, todos os jogos são difíceis, todo mundo quer ganhar, não é só o Grêmio não. Hoje a gente cometeu alguns erros, digamos assim, erros infantisos, que proporcionaram a derrota. Mas esse é um papo que eu já tive e vou continuar tendo com o meu grupo dentro de quatro paredes. O Grêmio não começou tão bem a partida, mas depois começou a se achar. Conseguimos chegar ao gol de empate, estávamos melhores por santo no momento, mas infelizmente nós tomamos um gol logo em seguida de pênalti novamente. Poderíamos ter tido uma sorte maior no chute do Maicon no final do jogo, mas infelizmente nós não conseguimos o nosso objetivo. Renato, até pela atuação individual dos zagueiros hoje, existe uma maior expectativa para o retorno do Jeromel e do Kahneman, que estão recuperados da Covid. Eles já são alternativas para a próxima rodada, eles voltarão juntos, você vai fazer esse retorno separado por conta das questões de ritmo. Qual a estratégia para a volta dos seus zagueiros principais, Matheus Dado Labande? Não, Matheus, em primeiro lugar a gente precisa conversar com os jogadores, né? Ver como eles estão se sentindo. Eles voltaram da Covid, já fizeram três, quatro treinos, mas estão muito cansados ainda. Então, agora na volta, amanhã à tarde nós temos o nosso treino, eu vou conversar com os dois jogadores, e a partir daí eu vou definir a equipe que vai começar no jogo contra o Botafogo na próxima quarta-feira, conversar tanto com o Kahneman e com o Jeromel e sentir eles como eles estão se sentindo. Renato, o Diogo Barbosa foi um dos destaques da vitória contra o Curitiba na última quarta-feira. Por que ele não começou jogando hoje e você optou pelo retorno do Bruno Cortes? E também, por que você considera inviável ter Orejuela e Diogo Barbosa jogando juntos, já que eles não começaram nenhuma partida assim no Grêmio? É o Nicolas Wagner da Rádio Granal. Não, Nícola, ninguém está falando que é inviável. É, foi opção. Eu tenho procurado trocar a cada jogo nas laterais, justamente para poder descansar os jogadores, já que a cada três dias nós temos jogo, temos viagem. E isso faz com que os jogadores fiquem muito cansados e de repente eu já tive essas outras experiências e nós perdemos os jogadores justamente por isso, porque o exame estava dando muito alto, o CK, e eu estava colocando jogadores para dentro do campo e de repente eles estavam sentindo algum tipo de lesão. Então a gente está tendo todo o cuidado, justamente para não perder mais ninguém nesse sentido aí, até porque eu tenho dois bons laterais do lado esquerdo e dois bons laterais do lado direito. Renato, o melhor jogador do Grêmio mesmo, com a derrota de 1x0 no primeiro tempo, era o Lucas Silva, que vinha marcando muito bem, tentando fechar os buracos do meio campo, o meio campo desorganizado, e o Tassiano até então estava sendo negociado com o Santos e hoje a gente percebe que o Tassiano é o 12º jogador do Grêmio. Na substituição, o Tassiano ficou, saiu o Lucas Silva, e eu te pergunto, por que essa substituição, Renato? Mário Godói, da Rádio Pachola. Porque se viu um jogo, vi outro, Mário. Simplesmente por isso. Você achou que o Lucas estava melhor que o Tassiano, eu achei que o Tassiano estava melhor que o Lucas. Simplesmente isso. Boa noite, Renato. A gente viu que você e o grupo de jogadores ficaram muito irritados com a não marcação do pênalti para o time do Grêmio. Você chegou a falar com o árbitro, chegou a rever o lance, que opinião você tem, porque a arbitragem conta com o VAR e os erros se minimizam por aí. Leonardo Miller, da RBS TV. Olha, Leonardo, excelente pergunta tua, mas eu não aguento mais, é nadar contra a maré. Eu não aguento mais reclamar. Não estou nem falando de arbitragem, porque eu não gosto de falar de arbitragem, mas não aguento mais falar. E eu falei isso antes do campeonato. Não é porque nós perdemos o jogo hoje, já falei em outras vezes. O árbitro do VAR tem que parar de decidir o que é pênalti, o que não é pênalti. Então, senhor Gaciba, abre o olho, fica ligado. Essa lei de vocês perante os árbitros não está dando certo. Alguns estão sendo ajudados pela arbitragem, outros estão sendo prejudicados. O árbitro do vídeo não pode decidir o que é pênalti e o que não é pênalti. Ele tem que chamar qualquer lance duvidoso o árbitro do jogo para ir lá decidir, para ver se foi pênalti ou não foi. Da mesma forma que ele chamou, que eu achei que os dois pênaltis para o Santos foram legítimos, o pênalti que ele não deu para o Grêmio foi legítimo também. Então, o que acontece? O árbitro do jogo falou, no momento que o Braz deu o carrinho no Marinho, ele falou que não foi nada que foi na bola. O árbitro do vídeo chamou ele. Ele foi lá, reviu o lance, que eu também achei que foi pênalti e ele deu pênalti corretamente. Aí o nosso lance, o árbitro do vídeo falou, não foi pênalti. E ele não foi ver no vídeo. Quer dizer, então, é o que eu falo, o senhor Garciba, quem decide é o árbitro do vídeo. Não dá mais, não dá mais para aguentar isso. Não dá mais, sinceramente. Eu não estou falando de arbitragem, eu estou falando justamente do árbitro do vídeo. Já vim em outros jogos, outros lances, a mesma coisa. Às vezes é pênalti, o árbitro do vídeo fala, não, não é nada e segue o jogo. O árbitro do jogo sempre fala, a autoridade sou eu e eu concordo que a autoridade do jogo é o árbitro. Ele tem que decidir. Então, ele tem que decidir lá no vídeo, lá no VAR, o que é pênalti, o que não é pênalti. Chega, Garciba, chega, não dá mais para aguentar isso. Não dá mais para ficar aturando esse tipo de lance. Um clube é beneficiado, outro é prejudicado. Hoje foi o Grêmio, amanhã depois vai ser um outro. Vocês têm que falar para o árbitro que qualquer lance duvidoso, quem vai decidir se é pênalti ou não, é o árbitro do jogo. E não o árbitro de vídeo. Chega, seu Garciba, chega, não dá mais para aguentar. Hoje estou te aliviando ainda nas críticas. Na próxima vou começar a pegar pesado, porque assim não dá mais. Não dá mais mesmo, porque hoje o Grêmio foi prejudicado de novo pelo árbitro de vídeo. Eu quero que você veja o lance e eu gostaria que uma pessoa da imprensa perguntasse para você se foi pênalti ou não, o pênalti que ele não deu para o Grêmio. Eu queria escutar a tua opinião. E aí eu pergunto, por que o árbitro do vídeo não chama o árbitro do jogo para ir lá ver? Se tem a dúvida, o árbitro do jogo tem que ir lá ver. Hoje foi o Grêmio. Amanhã depois outro treinador que vai gritar. E outro, e outro, e outro. Vai passar o campeonato todo assim, Garciba? Toda hora o treinador gritando. Os dois pênaltis do Santos foram legítimos. O árbitro do vídeo chamou eles. Por que não foi chamado na hora do pênalti do Grêmio? Que foi pênalti. Ou você vai me falar que não foi pênalti isso. Então, a gente fica nadando contra a maré, fica difícil, né? Então eu vou começar a pegar pesado com você, Garciba. Sinceramente. Mesmo que o Grêmio ganhe as partidas, ou vocês mudam essa regra do árbitro de ir lá ver todos os lances duvidosos, ou não sou só eu não. Pode ter certeza que outros treinadores também vão começar a gritar. Porque não é possível. Não é possível um lance daqueles legítimo, o braço aberto, não é pênalti. Como que não é pênalti? Me digam. Aí o árbitro do vídeo fala, não foi pênalti. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo, né? A gente trabalha a semana toda. Chega aqui, a gente é prejudicado por um lance que o árbitro do VAR nos chama. E aí, como é que fica? Aí você não aparece pra dar entrevista. Fica lá dentro de quatro paredes, lá dentro da CBF. E dane-se os árbitros. Dane-se os treinadores, dane-se os clubes. E aí? Fica por isso mesmo. Daqui a pouco outro treinador que vai gritar. E outros, e outros, e outros. Por quê? Porque você não consegue definir uma regra. Você não consegue definir. É o árbitro do vídeo que decide. Então fala o seguinte, tira o árbitro do jogo. Tira o árbitro do jogo. Já que é o vídeo que decide tudo, se é pênalti ou não é, tira o árbitro do jogo também. Deixa o cara apitar lá dentro da barraca, de qualquer lugar que seja no estádio. Aí ele apita de lá. Fica gritando. O que é, o que não é. Tá vergonhoso. Tá vergonhoso. Não é porque o Grêmio perdeu o jogo hoje, não. Mas nós perdemos o jogo por um erro, de novo, do árbitro do VAR não ter chamado árbitro de jogo. Então não vou ficar aqui nadando contra a maré, como já falei pra vocês toda hora. Então, seu Gaciba, presta atenção. Se liga, hein? Hoje eu tô pegando leve, hein? Celson Marti, diretor de futebol. Próximo conceder a entrevista da coletiva em dois minutos. Próximo conceder a entrevista da coletiva em dois minutos. Próximo conceder a entrevista da coletiva em dois minutos.